Na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30 da manhã, o homem identificado apenas por Jean estava andando na rua do setor Pavilhão, quando de repente caiu desmaiado nas margens da avenida. Segundo Severiano Pereira, que conhece o rapaz, ele já estava bebendo desde domingo. Eu vi ele ali em casa, ali ontem, ele estava com essa caminhada ali, ali ontem, ele estava meio lá, meio lá, meio cá. Depois disso ele veio para a rua, voltou na bicicleta, tem camisa, e caiu ali embaixo, ontem, a tardezinha para a noite, né? E hoje cedo, eu já vi bebendo, tem que ir novamente. Agora eu vi ele aqui, aqui deitado, aqui no chão, está quase morto, está acordado. E ele não pode beber? Não pode beber também de jeito nenhum, e beber por causa que ele temou. Sabe os problemas que ele tem? É, porque esse problema que ele tem, tem que beber, tem que beber, tem que beber, tem que beber. Mas não pude beber, e bebe porque é para se fazer a vida do mundo inteiro. Jean foi encaminhado ao hospital municipal, onde não temos informações do estado de saúde do rapaz.